Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 17 de abril, e vamos ao vivo a Brasília, onde acontece daqui a pouco a primeira conferência de alto nível para o governo aberto. A repórter Carolina Monteiro já está no local e tem as informações. Carol, tem muita gente por aí? São muitos estrangeiros? Adriana, já tem bastante gente aqui no auditório, de mais de 60 países. A parceria para o governo aberto é uma iniciativa internacional para incentivar e difundir ações que permitam transparência no orçamento, acesso à informação e também a participação da sociedade. A primeira conferência de alto nível que será realizada daqui a pouco, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, é um momento para trocas de experiências. Mais de mil pessoas vão participar entre representantes de organizações da sociedade civil, de empresas e de governos, para tratar, por exemplo, como combater a corrupção. A abertura do evento está marcada agora para as 10 horas da manhã e conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff e também da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Adriana? Obrigada, Carolina. E também participam o presidente da Tanzânia, o primeiro-ministro da Geórgia, o vice-primeiro-ministro da Líbia, entre outras autoridades. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.